Salve, salve pessoal! Mais uma aula aqui na TV Escola de Aboatão. Eu sou Angelo Branco, professor de ciências e hoje a gente vai continuar a falar sobre energia elétrica, sobre eletricidade, pegando aqui os exemplos que a gente tem no nosso cotidiano, beleza? Então, vamos lá! Hoje o assunto é resistência elétrica. Vamos dar uma olhada no que é isso. Quando a gente fala em resistência elétrica, a gente lembra logo de alguns aparelhos da nossa casa, como o chuveiro elétrico, por exemplo. Vamos dar uma olhada nisso aqui, tá? Antes de a gente entrar e falar da resistência em si, a gente precisa pegar alguns conceitos básicos, certo? Que conceitos básicos são esses? Vamos lá! O primeiro que a gente tem aí são as três principais grandezas, dentre elas seria a resistência. A primeira delas e mais importante é a voltagem, ou também chamada de tensão. A tensão ou voltagem é dada na unidade de volts e é em homenagem ao Alessandro Volta, cientista que desenvolveu todo esse conceito. A gente tem também a corrente elétrica, que vai ser dada em ampere, por conta também do cientista francês André-Marie Ampere, e a resistência elétrica, que é a unidade de medida do Ohm, também devido ao cientista George Simon Ohm. Então, esses três conceitos aí, essas três grandezas, elas vão ser fundamentais para a gente entender como é que a energia chega, como é que ela se comporta na nossa casa, certo? Vamos dar uma olhada aqui. Aqui está a relação dos três grandezas, das três grandezas que a gente tem. Essa relação é dada por uma expressão matemática. Então, você vai ter aí a relação entre voltagem, resistência e intensidade, sempre porque a gente também vai utilizar matemática. Daqui a pouco a gente vê isso aí direitinho, certo? Bom, vamos lá. O que é tensão elétrica, de fato? Que você pode ver aí no seu cotidiano também, escrito como voltagem. A tensão elétrica é a força que empurra a corrente elétrica. Ela é conhecida popularmente como voltagem, né? Ou seja, se você vê aí esse símbolo em algum aparelho elétrico, geralmente está num painel aí, indicando que tem alta voltagem, geralmente, tá? Então, essa força, ela vai ser chamada de voltagem. Já a intensidade de corrente, né? Ou simplesmente corrente elétrica, ela consiste na quantidade de carga elétrica que atravessa um condutor a cada segundo. A intensidade de corrente é representada pela letra I, como a gente já viu, certo? E a unidade ampere, ou seja, você vai ter a intensidade de corrente de 6 amperes, por exemplo. Nessa figura aí, você vê aí um gerador, uma bateria que guarda a energia elétrica. Você tem aí um interruptor que liga e desliga o sistema, ou seja, deixa a corrente passar até chegar nas lâmpadas, né? Ou seja, dando um exemplo aí do que acontece com a intensidade de corrente. Outro ponto, que é o nosso objetivo aqui, é a resistência elétrica. Ou seja, ela é definida como a capacidade que um corpo tem de opor-se à passagem de corrente elétrica. Ou seja, ela vai empatar que a corrente elétrica passe. Ela deixa a corrente elétrica passar, mas depois de muito trabalho, de muita resistência, a corrente elétrica passa mais devagar, mais lentamente. Essa imagem que a gente tem aí, são os chamados de resistores elétricos. Em todo componente eletrônico, celular, no computador, você vai encontrar esses resistores elétricos. Eles, justamente, causam essa resistência. A energia elétrica passa bem devagarzinho ali, né? Para que haja o funcionamento correto daquele equipamento, certo? Muito comum, muito normal isso aí. Bom, essa figura aí, ela representa perfeitamente as três grandezas que a gente está trabalhando. Dá uma olhada aí, ó. Você tem a voltagem, a tensão. O bonequinho aí azul, certo? É ele que vai fazer a força para a corrente elétrica, para a intensidade da corrente passar. Coitada da intensidade de corrente que está aí, sendo amarrada pela resistência elétrica. Ou seja, a tensão faz a força, ela vai passando, vai correndo, mas aí chega a resistência e deixa ela correndo mais devagar por conta dessa resistência. A imagem aqui, ela é perfeita para exemplificar isso aí. Você vê aí também nessa imagem a nossa fórmula, né? Ou seja, se você tem a unidade, a quantidade de corrente elétrica que está passando, se você tem os valores da tensão elétrica, você pode calcular a resistência. Então, a gente utiliza a matemática como uma ferramenta, nesse caso, para calcular, né? Se calcular a resistência elétrica, você pode calcular também a corrente ou a tensão elétrica, certo? Bom, eu peguei aqui um exemplo muito legal que a gente vê isso no cotidiano e às vezes nem sabe o que é. Que é o que a gente chama de efeito joule. Alguém já ouviu falar de efeito joule? Você já escutou isso aí, não? Efeito joule é muito comum, muito normal e você já percebeu com certeza. O exemplo que eu trouxe aqui é o exemplo da lâmpada elétrica. Aquelas lâmpadas mais antigas, chamadas de incandescentes. Ela tem um fiozinho aqui de um metal chamado de tungstênio. Esse metal, através da eletricidade, ele aquece, ele fica incandescente, né? Daí o nome da lâmpada. E vai gerar o quê? Calor além de luz. Ou seja, o efeito joule é quando a energia elétrica se transforma em calor. Na verdade, parte dessa energia está sendo perdida em forma de calor. Esse é o famoso efeito joule. Todo aparelho elétrico vai esquentar um pouquinho. Ou seja, ele tem um pouquinho pelo menos de efeito joule. Pode observar que um computador, por exemplo, ele vai ter lá um cooler, né? Ou seja, um ventiladorzinho ali, para justamente dissipar esse calor causado pelo efeito joule. Beleza? Vamos lá então para o nosso desafio. Vamos lá para a tela, dar uma olhada direitinho. Escreva em seu caderno qual aparelho elétrico ou eletrônico na sua casa tem maior resistência elétrica. Ou seja, qual é aquele aparelho que esquenta mais, né? Faz essa pesquisa, escreve aí no caderno, certo? Qual é esse aparelho que esquenta mais? Então, se ele esquenta mais, ele vai ter uma maior resistência elétrica, certo? Porque a gente continua na próxima aula, certo? A falar também um pouco mais sobre energia elétrica no nosso cotidiano, na nossa casa. Beleza? Forte abraço para todo mundo e tchau!